Os Estados Unidos terminaram os Jogos Pan-Americanos de 2015 em primeiro lugar. O Brasil ficou em terceiro, logo depois do Canadá. Nos Jogos Olímpicos de Londres, em 2012, Estados Unidos de novo, em primeiro. Mas o Brasil só apareceu em 22º, ou seja, quando entram representantes europeus, asiáticos, os norte-americanos continuam bem. Mas o Brasil sofre com a falta de talentos. O Sport TV Repórter mostra que a grande diferença de desempenho está relacionada aos investimentos para a formação de atletas na área da educação. Nesses países, as verbas destinadas ao esporte escolar e universitário são muito maiores. Embora aqui o potencial seja imenso, já que aproximadamente 50 milhões de brasileiros estão em idade escolar. Você lembra do seu primeiro dia de aula? Da primeira vez que entrou em uma escola de ensino fundamental? Para nós, brasileiros, isso acontece quando a gente tem apenas 6 anos de idade. Era um lugar enorme, barulhento, cheio de pessoas diferentes, gente mais velha, maiores e menores que você. Pessoas de todas as raças, com histórias, cores, valores e estilos. Nesse lugar enorme, tinha gente que cuidava de você, gente que mandava em você e gente que ensinava alguma coisa para você. Você se lembra da ansiedade que sentiu quando teve que escolher o lugar para sentar? Da alegria que sentia ao imaginar tudo que viria a aprender com lápis, papel e borracha? Do mundo que poderia se revelar naquele enorme quadro negro que ficava à sua frente? No Brasil, existem 50 milhões de estudantes em idade escolar. Isso do ensino fundamental ao fim do ensino médio. Eles estão espalhados em 188 mil escolas, que podem ser estaduais, municipais ou particulares, como essa daqui. Mas o que acontece no nosso país quando em uma dessas carteiras está sentado um grande talento? Não é uma pergunta simples. Afinal, não existe fórmula para identificar aqueles que se sobressaem. Talentos podem surgir na área de exatas. Gênios matemáticos aparecem em lugares improváveis. Ou engenheiros que vão construir a nação do futuro. Nas ciências humanas, os talentos artísticos se desenvolvem nas aulas que incentivam a criatividade. Além dos historiadores, advogados, economistas e tantos outros que impulsionam a relevância de um país. Todos esses talentos possuem um caminho a ser trilhado. Um percurso que se chama educação. Do ensino fundamental ao superior. Mas existe um tipo de talento que foge à regra no Brasil. A estrada que este talento tem que percorrer por aqui, muitas vezes passa longe da escola. O talento esportivo. Como o Brasil identifica e cuida de seus talentos esportivos. A educação física é matéria obrigatória nas escolas. Aliás, você se lembra da sua primeira aula de educação física? Taísa lembra de tudo. Taísa Barbosa Prestes tem 29 anos, é pentacampeã brasileira nos 100 e 200 metros, campeã ibero-americana e quarto lugar nas Olimpíadas de Pequim em 2008, no revezamento 4 por 100 metros. Taísa é um talento que foi descoberto nesta escola por este homem. Quando eu tinha uns 13 anos, mais ou menos, o professor José Roberto, que é ex-atleta, já percebeu ali que eu tinha facilidade, assim, para correr, que eu era rápida. Me chamou para participar de algumas competições e até queria que eu treinasse. E o José Roberto, aos poucos, ele foi me colocando. Ele me federou, começou a me levar para as competições. Doze anos depois de formada, Taísa faz uma visita ao colégio e ao professor que a descobriu. Fala, Taísa. Tudo bom? Tudo bem, e aí? Tudo bem. Tranquilo. E aí, como é que tá? Como é que foi descer essa rampa aqui de novo? Ah, eu tô um pouquinho ansiosa. Legal, e tem uns recordes aqui, né? Tem. Vamos ver. Você tá aqui? Tô sim. Cadê? Em alguns. Aqui. Olha só essa foto, hein? Então aqui já tava um DNA do um pouco do atleta que você se tornou, né? Já. Esse colégio aqui tem bastante incentivo ao esporte, né? Tem. É uma estrutura que nunca vi igual. Não sei se tem no Brasil, eu acho que não. O que a gente vai encontrar aqui? Vai me guiando. Ali na frente já tem a pista de atletismo, tem as quadras, piscina, campo. E o que vai te lembrando isso aqui? Muitas amigas, muitas competições que você teve aqui. Tinha olimpíada interclasses, assim? Tinha. Olimpíada do colégio. As próprias aulas, né? A gente tinha aula de atletismo na educação física. Olha, tem até piscina. É. Mas eu lembro mais dos meus treinos, eu acho. Seus treinos? Era puxado? Era. A minha rotina era meio pesada. Pra onde que a gente vai agora? Pra chegar na pista. Então. Tá perdida também? Era por aqui. Não sei se mudou. Ah, tá. Vamos lá. Acho que sim. Tá nervosa? Tô. Aí sim, você quer o Zé Roberto? Tudo bem? Tranquilo. Prazer, Pedro. Tudo bom? Beleza. Só Luna aqui. Quanto tempo. Verdade. Bastante tempo, né? Tudo bom. Poxa, que surpresa agradável. Tava emocionado aqui de entrar de novo na quadra. É. A gente vê na escola uma aluna, um aluno talento, e a gente não consegue ficar quieto, falar não, vamos treinar, tá isso. Inclusive a gente insistia com ela, ela ficava meio assim e tal, até uma hora eu falei, não, você vai treinar ou... é agora. Pegava no pé dela. Aí ela conseguiu definir, falou, vamos. Isso. O que que ele foi importante na sua vida? Ah, ele me mostrou esse mundo, né, do atletismo, eu conhecia muito pouco. Eu sabia que eu era rápida, eu sentia isso, mas eu não achei que eu pudesse ter isso como minha profissão, seguir realmente isso, eu não imaginei. É até engraçado que a gente, numa aula, um treino que ela estava fazendo à tarde, tinha uns alunos do sexto ano que falaram assim, professor, mas como você faz isso com essa menina, ela estava puxando o pneu no campo, correndo em velocidade e puxando o pneu. Como que você faz isso com essa menina? Aí eu falei para eles, olha, um dia vocês vão ver essa menina numa Olimpíada. Aí eles começaram a tirar um sarro, eu falei, imagina, Olimpíada, né? Eu falei, vamos apostar então. Aí eu falei, tá bom, tá apostado. E quando ela foi para a Olimpíada, esses alunos, coincidentemente, estavam no terceiro ano do ensino médio. E eles vieram me procurar, falaram, Zé, a gente veio te procurar porque a gente precisa pagar uma aposta para você. Para mim foi muito emocionante, porque enquanto profissional, um dos sonhos que eu sempre tive sempre foi formar um atleta olímpico. E principalmente numa escola, de provar para as pessoas, seja em termos de federação, em termos de, no âmbito escolar, de que você tem como fazer um trabalho numa escola e desenvolver um talento. Um talento olímpico. Sim, sim. Você vai se emocionar até hoje? Sim. A mensalidade nesta escola custa mais de dois mil reais. Uma realidade que não é para muitos. Dentro desse universo e com toda essa estrutura, Zé Roberto prepara mais um talento. Giovana tem 15 anos e já tem seu nome marcado no mural de recordes do colégio. Aí, Giovana, tudo bem? Uhum. Beleza? Conhece a Thaís aqui? Tudo bem? Prazer. Seu professor você conhece, né? Sabe que a Thaís já começou como você, né? Sabe? Tá nervosa? Não, 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 não. Então, o professor estava contando que há mais de 10 anos, quando ela começou a estudar aqui, ele identificou nela as mesmas características que ele identificou em você. O que isso significa pra você? Ah, tipo, é legal assim, porque dá pra ver que eu tenho capacidade de fazer as coisas que ela fazia, né? De ir em competição e participar dessas coisas. Alguns recordes ainda são dela ali no quadro. É, eu já vi. Você já viu? Já. A Giovana, ela está sendo preparada pra participar das provas de 1.500, 3.000, e eu estou estudando aí se nós vamos participar do 2.000 com obstáculo. Então, ela está ainda numa fase, ela é nova ainda, de, esse ano a gente está fazendo uns testes ainda, a respeito até do 2.000 com obstáculo, até o final do ano nós vamos estar definindo. Pro ano que vem, que será o segundo ano infantil, nós vamos começar o ano que vem já com as duas provas definidas. Giovana, seu treino é duro também? É. Ela também puxa pneu, professor, por aí? Aham. O que que você pode dar de dicas pra ela, Thaísa? Bom, você pode ver que você está treinando com um treinador muito bom, pode confiar nele. Eu confiei nele e deu super certo. E quanto ao treino, é difícil, a rotina é bem pesada, o colégio é difícil, eu estudei aqui, eu sei como que é, deve estar mais rígido ainda hoje. E eu sei que é difícil você estudar, depois vir treinar, mas é um momento bom também pra dar uma relaxada na cabeça, esquecer um pouco o estudo, depois volta pro estudo. Então, acredita, se você gosta, eu te incentivo aí fundo, vale a pena. Thaísa, você acha que você seria a atleta que você é hoje, se não tivesse estudado no Porto Seguro? Não, acho que eu nem seria atleta. Eu não achava, assim, que eu tinha um perfil pra isso, que eu tinha estrutura pra isso. Foi o Zé Roberto que acreditou em mim, me mostrou esse mundo e eu treinei lá, comecei a treinar lá com ele e depois eu continuei a seguir. Nas competições pelo Brasil, que você encontra outros atletas aí, outras pessoas, você acha que muitas foram descobertas na escola mesmo? Ou é gente que chega aqui por outros meios? Acho que por outros meios. Eu acho que são poucos os profissionais da área, né, da educação física, que estão atentos, assim, às características dos alunos. Também o colégio muitas vezes não tem muita estrutura, às vezes é só uma quadra que tem muitos alunos pra fazer uma aula, às vezes também não tem como, fica difícil. Thaísa tem razão. Esse é o time feminino de vôlei dessa escola pública do Jardim Natal, extremo sul de São Paulo. Para essas meninas, se tornar atleta profissional é um sonho distante. Opa, licença. Professor Arnaldo? Opa, tudo bem? Tudo bem. Chega aí, professor. Tudo bom? Prazer. Prazer, Arnaldo. E aí? Há 27 anos, Arnaldo dá aula de educação física nessa escola. Hoje, ele vai levar as alunas da oitava série para uma competição. Tudo por conta própria. O incentivo ao esporte por aqui depende da boa vontade do professor. Que horas que é o jogo? Nove horas, tá? Atrasado. Essas são as meninas? Essas são as meninas que vão chocar. Preparadas? Sim, eu vou bem preparada. Falta só buscar a bola lá embaixo. Vamos lá, então. Vamos lá, Tamires. Tá bagunçado. Professor de educação física também tem sala? Tem, essa salinha. Tem a apostila aqui? É a apostila dos alunos. Mostra aqui pra gente. Aqui no fundo tem o quê? Tem umas tabelas de basquete ali? Nossa, tem a tabela velha, bambolê, bola velha, essas coisas. Tamo atrasado? Tamo, olha. Vamos lá, então. Vamos embora. Pra não perder de W.O., né? Não, de jeito nenhum. Qual que é essa competição que vocês vão agora? Jogos escolares do estado de São Paulo. Jogos escolares. Isso. E esses são jogos organizados, assim? São, são. Tem, tem arbitragem, tem tudo bonitinho. É? Bonitinho. Então vamos lá. São quantas que vão jogar hoje, professor? Dez. Dez? Dez meninas. Tá levando as dez pra lá. As dez, estão as dez. E quem que é o adversário? Paulino, é a escola daqui da região. É? Pertinho. Pertinho? É. Então vamos lá. Escola vizinha é ruim porque a rivalidade é grande. Tem rivalidade, é? Tem. Rivalidade grande. E a torcida da escola, o pessoal acorda? Estão lá em cima. A torcida da escola. Tchau, gente. Tchau. Professor, então conta pra mim. Qual que é a sua motivação de vir pra escola todo dia de manhã, já há 27 anos? A motivação é os alunos. Sempre vem com vontade de poder fazer alguma coisa diferente pros alunos. Existe uma forma já estabelecida pra você detectar talentos, assim, na escola? Não. Não? Não. Por que não? Estabelecida, não. Detectar talentos é difícil porque a gente tá em formação, né? Às vezes, por exemplo, eu tô com umas meninas aqui. Pode ser que uma que a gente acha que não vai seguir, é essa que vai pra frente. Aquela outra que a gente achava que tava promissora, aí ela desiste, para por algum motivo, acaba não seguindo. E por trabalhar a escola, assim, de periferia, você encontra casos também de alunos que param de estudar? Conta pra mim um pouquinho dessas casas. Olha, é... Os alunos que param de estudar, falta motivação, né? A motivação, às vezes, precisa trabalhar ou, às vezes, a vida leva embora. No caso da educação física, você acha que ainda existe uma vontade maior porque muitas vezes não tem espaço? O espaço, ele não favorece a prática esportiva, né? Ela... é porque eles já têm um modelo, né? É pra jogar vôlei, futebol, basquete e handball. Só. Então, outros esportes como atletismo, outra modalidade, a gente não consegue... A gente tenta, mas não consegue. Hoje a gente tá indo com um ônibus que foi cedido pela secretaria, né? Pela administração das escolas. Mas você já levou aluno também por conta própria, né? Sim, já fomos de trem e já fez algumas loucuras, né? Tinha uma picape, a gente colocava as meninas ou os meninos na caçamba e ia pro SESC jogar. Era meio arriscado, meio... Não, mas ia todo mundo sentadinho e a gente chegava lá. E por que você fazia isso, professor? Porque não tinha transporte, né? E a gente precisava e os alunos... os alunos querem. Se estiver chovendo, mas não tem condição de ter... Mas eles querem mesmo se estiver chovendo. E o seu papel? O papel é motivar, né? Motivar, continuar despertando esse sonho neles pra que eles vá em frente. Professor, eu posso sair discreto? Pode. Quanto o senhor ganha? Olha, eu tenho dois cargos no estado. Ganho em 4 mil reais. Dá pra viver assim? Você acha que o professor vive bem? Não, não vive bem. Ele trabalha muito e... É que a gente gosta, né? Não é um emprego que a gente trabalha por dinheiro, né? Ele trabalha pelos alunos. Semana, não vive bem. Sim. Não vive bem. É Amau! Será que estas meninas, mesmo com o apoio do professor Arnaldo, realmente têm chance de chegar ao alto rendimento? Giovana vai conseguir ser uma atleta de ponta? E como Thaísa chegou à Seleção Brasileira de Atletismo? Aos 17 anos, ela se formou no colégio e entrou na rede de atletismo. Desde janeiro de 2010, ela é atleta da BMF Bovespa. E foi através do clube que ela chegou à Seleção Brasileira. Na equação da vida, Thaísa deu sorte. Chegamos ao ponto crucial da questão esportiva no Brasil. Para que as meninas do vôlei e a Giovana se tornem atletas de alto rendimento, no Brasil, elas precisam de um intermediário. O clube é o clube que pega o talento da escola e vai treiná-lo profissionalmente, inscrevê-lo em competições, para que ele se torne um atleta de alto rendimento. O problema é que no Brasil não existem clubes para todos. Os que existem não têm uma grande variedade de modalidades. É por isso que esse modelo, escola, clube, alto rendimento, elimina grande parte dos talentos esportivos no Brasil. E o pior, não há comunicação entre a escola e o clube. Presente, hein, presente! A escola, ela precisa ter um diálogo mais adequado com a instituição esportiva. A instituição esportiva não pode colocar seus objetivos se sobrepondo aos objetivos da escola. Precisa ter um diálogo interinstitucional entre escola, educação física escolar e as instituições esportivas. Se esse diálogo for mais inteligente, em que a escola oferece experiências culturais e educativas, identifica potenciais humanos que têm uma superdotação ou inclinação, vocação para algumas práticas, a escola faz o devido encaminhamento junto ao setor esportivo. E continua estimulando, gerando o acesso democrático às práticas corporais. E por vezes, até, criando alguns espaços para uma prática mais específica. A realidade do Brasil é assim, a gente tem escola, que é escola para todos. Depois disso, a gente tem a competição de clubes, de clubes amadores, clubes formais, federados, dentro do sistema federativo. E, enfim, aí depois segue para a Olimpíada. O que acontece no Brasil é que a gente tem furos em todas essas estruturas. A gente ainda vive com a herança do esporte para poucos. O esporte só para os melhores. Porque essa é a história do esporte. A gente ainda carrega isso. A atividade física escolar, ela não é levada como uma disciplina bendita, assim, sabe? Uma disciplina como matemática, como história, como física, química, qualquer outra disciplina. Eu acho que deveria ser levada um pouco mais a sério. Até da própria estratégia, como é utilizada numa quadra, ou a infraestrutura que você tem ao seu dispor numa escola. Muitas escolas têm uma infraestrutura fantástica na parte esportiva, mas a grande maioria das escolas são municipais, são estaduais. E são escolas que precisam de investimento, tanto na educação dos professores, dos educadores, quanto no desenvolvimento da infraestrutura local para que seja feita a prática esportiva. A gente perde uma grande oportunidade, com o volume que a gente tem, uma população de 200 milhões de habitantes, e muitos milhões na faixa escolar, da iniciação esportiva. Uma iniciação esportiva com qualidade, sendo levada em conta que é uma disciplina, que você pode trabalhar valores humanos ali dentro. Você trabalha a disciplina, você trabalha o respeito, você trabalha o comprometimento, o companheirismo, cooperação. Então, é uma pena que a gente não utiliza de todo o nosso potencial para explorar a educação física escolar de uma maneira um pouco mais séria, um pouco mais estruturada. Mas acho que é uma questão até muito mais ampla do que simplesmente pegar uma escola e fazer isso. Nós temos um país enorme. Nós temos dificuldades em contratação de profissionais, em escolas que tenham profissionais de educação física. e uma série de coisas que poderiam ser feitas para a evolução desse cenário. Calma, calma, não fica com ódio não, é assim mesmo, vai. Cabeça erguida, felicidade, gente, nada de tristeza. Vamos lá, vai. No próximo bloco, com seriedade. É assim que o medalhista olímpico na natação, o brasileiro Gustavo Borges, define como o esporte é encarado na Universidade de Michigan, nos Estados Unidos, onde estudou. E no Brasil? É possível ao mesmo tempo estudar e se transformar num atleta profissional? Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma